Um beijo de manhã com gosto de hortelã O meu golpe está pedindo Pra mais uma vez o seu O seu cheiro ainda aprende O meu pensamento ao seu ver Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Tragar mais uma vez Com seu calor pra espantar meu frio O seu beijo de manhã com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos ir lá na noite Se você, você tá sumida amanhã Você nunca mais foi no show De manhã O meu golpe está pedindo Santo Equitério no Ceará, um grande abraço O seu cheiro ainda aprende O meu pensamento ao seu Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio O seu beijo de manhã com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos ir lá na noite se você, você tá sumida amanhã O seu beijo de manhã com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer que vai me amar amanhã Sabe que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos ir lá na noite se você, você tá sumida amanhã De manhã De manhã Deixa o celular cair não, mulher